Oi, Caetito! Tudo bem com vocês? Como vocês estão aqui? A gente tá vendo? Chegou agora, faz o quê? Deixe o like, comenta e compartilha! Gente, é o seguinte, vamos fazer um vídeo hoje, é o seguinte, vocês queriam lenda? Vocês não queriam lenda no canal? Então a gente resolveu fazer uma das que vocês mais gostam, que é caipora, florzinha do mato, comadre, florzinha, caipora. A gente vai atrás da caipora, vai fazer uma armadilha pra pegar a caipora, que vão ensinar a gente. A gente já fez uma vez e ela veio pegar a oferenda. Consiste que, ó, a caipora, pra quem não sabe, ela é a defensora da mata, e ela vive ali na mata. E aqui em casa tem uma mata bem pertinho, que inclusive, ela fica a noite batendo na vinheta, não é, Vitor? É, e ali tem outro mato também, ó. Aí o que a gente fez, a gente, pra quem não sabe, a caipora é assim, ó, pra poder pegar os animais na floresta, os caçadores levavam fumo, que ela gosta muito de fumo, e levava, que é isso aqui, ó, que o povo usou pra fumar. Aí levava pra ela e deixava como oferenda pra ela vir buscar. A gente vai levar a oferenda pra ela. E quando nós gravou ali, é, do fogão da lei ali, um barulho ali naquele coisa. Foi, ela apareceu. A gente vai levar isso aqui, ó, como uma forma de oferenda pra ela, e vai deixar lá. Só que a gente vai deixar uma armadilha que vão ensinar, que consiste em fazer o quê? Você tem que fazer um círculo com sal, que o sal, ele não deixa nem energia entrar e nem energia sair. E caso entre, que alguns conseguem entrar, ele não consegue mais sair daquele círculo. A gente vai deixar a oferenda lá e vai colocar um círculo de sal pra caso ela entrar, ela fique presa lá. Então, vamos com a gente. Mas vocês querem ter esse tipo de vídeo de lenda, faz o quê? Deixa o like, comenta e compartilha. E segue a gente lá no Instagram. Arroba JPVN. Então cuida, viu, pra eu poder trazer vídeo de lenda pra vocês. Essa vai ser a parte 1, a parte 2 vai ser quando a gente deixar a armadilha e voltar à noite na parte 2 pra ver se realmente funcionou e a gente conseguiu pegar alguma coisa da caipora. Isso, isso. Ó, gente, vamos fazer o seguinte. A gente vai descer até na mata. Aí eu já tô com a oferenda. Segura o sal, Maria, que aqui vai ser a forma de capturar ela. Tu tem medo da caipora, Vitor? Tem sim, muito medo. Maria tem também, Vitor, nem dorme, ó. A outra vez, a gente fez a oferenda ali. A gente deixou lá. Eu vou deixar aqui, que é mais escampado, ó. A gente vai, eu vou tentar passar aqui, que eu não sei como eu vou passar. E a gente vai deixar lá. Aí, como vocês sabem, eu vou levar o fumo, vou deixar no canto de uma árvore, que ela é da árvore e tudo, né? Da mata, da floresta. E vou deixar o ciclo de sal pra ela poder pegar e ficar presa lá na armadilha que a gente vai deixar pra ela e ver se a gente consegue capturar alguma coisa. Vamos lá. E de noite a gente volta e vê se consegue filmar alguma coisa. Se consegue ver ela, se ela entrou, se ela veio pegar a oferenda. Gente, a gente vai agora, porque tem muito marco. A gente vai fazer ali, onde uma vez já apareceu ela, a gente vai deixar lá pra ver se ela vem. Porque ela só aparece mais à noite. No dia, de dia ela não vai aparecer, mas à noite ela aparece sim. A gente vai tentar deixar aqui, ó. Eu vou deixar o mais próximo possível lá de casa, né? Porque eu também tenho medo, eu morro de medo. E a gente tá mexendo com coisas que não devia mexer, né? Mas, como vocês querem. Por isso que é importante vocês comentarem, seguirem a gente, compartilharem, fazer tudo. Pra poder a gente tá trazendo mais vidas, assim, que a gente tá se arriscando por causa de vocês. Eu vou deixar, eu vou deixar a oferenda aqui. Eu acho que eu vou deixar... Ali é, da última vez. Eu vou deixar aqui, ó. Estão longe. Ah, foi aqui da última vez. Tem um quadrado. Eu vou deixar aqui, ó, que tá mais limpo. E provavelmente ela vai vir buscar, né? Então, como é que a gente vai fazer a oferenda? Olha, traz o sal, Maria. Eu vou deixar o fumo no meio. E vou fazer um círculo de sal. Não pode entrar dentro nem pisar, Vitor. Por que? Por que não? Pode olhar que a gente fez. Aí a gente vai fazer assim, ó. Eu quero, eu quero. Vamos fazer o círculo de sal. Ó, vou fazer o círculo de sal. A gente já colocou aqui, ó, o fumo. Vou deixar mais até aqui, ó. Aí eu vou fazer um círculo de sal. Porque caso ela apareça, ela vai ficar presa dentro do círculo. Não vai conseguir mais sair. A gente vai capturar ela. Tem que tentar fazer alguma coisa, né? Ó. Fazer o círculo de sal aqui. Tem que ser bem feito um círculo mesmo. Fazer o círculo. E ela vai ficar presa. Espera, cachorro. Espera, cachorro. Ó. Vou deixar o círculo de sal com a oferenda dentro. E caso ela apareça à noite, ela vai vir pegar. Não, cachorro. Não, cachorro. Mas só vai funcionar com coisas espirituais. A cachorra assim não vai se vir, não. Deixa aí, mas não pode coisar. Ó, vou deixar a oferenda bem no meio aqui. Caso ela venha à noite, ela vai ficar presa. Por que tu faz a bolinha aqui, ó? Porque tem que ser um círculo, Vitor. A gente vai deixar aqui. E caso ela pegue, ela vai ficar presa dentro do círculo. A gente vai ver se aconteceu alguma coisa. se a gente captura ela ou se filmou alguma coisa, né? Se os animais não deram, sabe? Ali é cheio de matéria. Agora vamos ter que pedir para ela vir buscar. Fica aqui, Maria. Dá a mão aqui. Já entrega a mão de Maria, fazendo o círculo. Fica aqui, Maria. Vai. Florzinha do mato. Florzinha do mato. Tá aqui sua oferenda. Tá aqui sua oferenda. Venha pegar... Venha pegar... A sua prenda. A sua prenda. Eu acho que a gente já conseguiu chamar a atenção dela para ela poder vir pegar, né? E a gente vai para casa. Essa é a parte 1. Comenta muito se vocês querem a parte 2. A gente voltando à noite para poder ver se aconteceu alguma coisa. A gente vai deixar a oferenda aqui e vamos ver se ela apareceu para pegar. Então comenta muito para a parte... 2. Para a parte 2. Comenta muito para a parte 2. Aqui é bem aberto. É um cenário bem de mato mesmo. Bem de mato mesmo. Então vamos ver se ela vai aparecer. Então até o próximo vídeo.